Pá, deixa eu ver se pegou, pegou, Bruno Rolfs, 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 esse é alemão, o que que é isso? Cara, meu bisavô era alemão, e aí tem sobrenome, passei a vida inteira tentando explicar para as pessoas como fala e soletrando, então aprendi a soletrar em várias línguas, inclusive, que todo mundo vai ter que falar. Qual é a tua camiseta, do que que a gente vai falar hoje? Puxo mate. Vamos falar da Pux, Puxo, boa. Consumidor Pux, e ele treina comigo, então já estou há algum tempo aqui já ensaindo uma trazida do Bruno para cá. Bruno, basicamente isso aqui é um quadrinho que a gente tem na Z2, de Z2 Build. Acho que, não sei se você já viu, mas eu trouxe o Gabriel, teu amigo, para cá, eu trouxe o Hernani também para trocar uma ideia, e são marcas e pessoas que conversam comigo, com a Z2, que eu acho que faz sentido com as coisas que a gente fala aqui dentro. Boa. Em termos de propósito, de construção de marca, de, cara, para que que você fez isso que você fez, então, qual, não só de funcionabilidade do produto, mas, né, por que que você criou a marca assim, como que você pensa ela. A gente está falando antes, que é uma coisa que eu acho que é importante você falar, do mercado de triatlon, que é mais o nosso público que a gente conversa hoje, só que, que é uma das coisas que eu estava comentando para você, que é, eu vivo a base de energético no pós, né, não é uma coisa que eu tomo muito antes, durante o treino, mas para trabalhar é uma coisa que eu consumo muito, você estava falando que é exatamente isso, que você vê esses nichos assim, mais de performance, de triatlon, que pode ser esse o momento de uso. É, então, a push veio num momento de demanda minha mesmo, assim, eu sou atleta, tipo, desde mais novo, cheguei a jogar basquete, joguei tênis, competi a campeonatos brasileiros, tipo, cheguei a jogar tênis para ir para a faculdade nos Estados Unidos, então, tipo, eu tive um background de atleta de alto desempenho, mas, quando eu comecei a ver que eu até caí de quadriciclo, rompi o ligamento, parei de jogar, né, eu estava uma semana de fazer o vídeo para a faculdade nos Estados Unidos. Aí, na hora que deu pau, eu falei, cara, agora é ficar aqui e ver o que a gente vai fazer, né, e aí, sonho de trabalhar no mercado financeiro, tem 26. Então, não faz tanto tempo assim? É, isso faz em 8 anos. 8 anos. É, e aí, naquilo ali, tinha 18 anos de idade, estava indo para a faculdade nos Estados Unidos, super animado, aí miou, e aí, no que miou, falei, ah, quero trabalhar no mercado financeiro. Peguei essa pira, estudei um tempo em Belo Horizonte, no IBMEC lá, e acabei vindo para São Paulo, formei no INSPER, aqui em economia, e consegui trabalhar no mercado financeiro. Acabei que, no final das contas, trabalhei em research, e, no final, fui para, formei e fui para o investment banking da XP. Então, aquela rotina, né, todo dia até 3, 4 horas da manhã, trabalhando para caralho, perdi a conta de quantas vezes a gente vir à noite também, domingo dia útil, e aí, vida ativa de atleta, esquece, vai para o saco, né, você não consegue fazer absolutamente nada, você perde a vontade também. A vida é o trabalho. A vida é o trabalho, tipo, você perde totalmente a vontade, assim, também. Então, você fica um pouco desanimado de fazer qualquer tipo de esporte e tal. Eu cheguei a bater 113 quilos, velho. Cacete. Grande, assim, tipo, e aí minha namorada começou a achar ruim, né, logo. Falar, cara, você está com saúde super debilitada e tal. Isso com 20 e... É, na época eu tinha já meus 22, 23 ali. E aí... Morando sozinho em São Paulo. É, eu já estou em São Paulo há quase sete anos já. E aí, nisso, só problema e tal. E eu não curtia muito o que eu fazia. Tipo, basicamente, eu não praticava mais esporte, trabalhava o tempo inteiro, não conseguia dar atenção, tipo, para a família nem para amigos direito e tal. E, no final das contas, eu estava ali todo dia trabalhando, pensando no bônus que vinha no final do semestre. Então, eu trabalhava pelo resultado e não conseguia curtir a minha jornada ali, que estava acontecendo comigo. E aí, nisso, minha namorada ficava ali enchendo o meu saco, falando, cara, por que você não toma matcha? Eu falei, matcha, velho? Pelo amor de Deus, o que você está falando e tal. Conhecia como a lojinha rosinha dos Estados Unidos lá, o Chachamatcha, que ela já tinha me apresentado uma vez que a gente foi. No final das contas, depois de um tempo... Você está com a mesma namorada até hoje? Até hoje. Portanto, portanto. Dona Júlia. Mas, então, tipo, a gente... Ela foi e começou a fazer eu começar a tomar, o negócio fez diferença. Falei, caralho, isso aqui é porrada. Por que ninguém está fazendo o que está sendo feito nos Estados Unidos aqui no Brasil? E foi atrás. Aí, nisso, fechei a exclusividade do melhor produtor de matcha do mundo aqui na América Latina. É um japonês que está na quinta geração, mais de 270 anos, produzindo matcha lá no Japão, perto de Kyoto. E aí, consegui a exclusividade do cara. Não sei nem como direito até hoje. Você não contou uma história bonita para ele? Cara, contei a história de por que eu estava querendo fazer a parada rolar. Foram 77 trocas de e-mail. Ele não falava inglês. E aí, ficava, cara, Google Translator para cá, para lá, assim. Nunca nem falei com ele. Vou em maio para o Japão. Vou encontrar com ele agora. Vou pedir com o intérprete e tudo mais. E aí, naquilo ali, falei, cara, me manda aí sua tabela de valor nutricional. Aí, ele me mandou. Eu falei, caralho, isso aqui é muito porrada. Só que aí, que está a diferença. Eu vi aqui no Brasil, tipo, só tem match de baixa qualidade. E quando você tem um match de baixa qualidade, ele é uma bomba de cafeína. Que vai te dar tacardia. Vai te dar todos os efeitos. Você é bota, você tal. E eu comecei a tomar match justamente pelo contrário. Porque o match, ele é... E nisso tudo, você ainda está no banco. Não, na hora que eu fechei a exclusividade do cara, não tinha nem nome push. Eu liguei para o meu chefe. Tipo, na verdade, quinta-feira, um dia eu fui para a casa de uns brothers, todo mundo empreendedor. Galera da Kubla, da Trela, da Helpe Vino, da IP Local lá e tal. Tomando vinho até 4 horas da manhã. Tipo, zero saudável e tal. Só que eu acordei no outro dia, meio de ressaca. Eu falei, cara, quer saber? Foda-se. Vou arriscar. Vou arriscar, vou dar cara a tapa. Empreender não tem como ter plano B, não. E aí, liguei para o meu chefe, pedi as contas. E fui empreender. E aí, nisso, comecei a montar a marca. E aí, na hora de montar a marca, eu falei, cara, o que eu quero ser lá na frente, né? E eu tinha, tipo assim, puta tara de ter um produto em latinha. Tipo, eu falava, cara, tesão isso aqui. Tipo, sempre tive a Red Bull como uma puta marca para mim, assim. Porque, além de ter jogado tênis e basquete, eu sempre fui um cara que amou o esporte radical. Então, tipo, já andei de BMX, downhill de bike, um duro, longboard. Já competi em campeonato brasileiro de wakeboard. Meu esporte preferido é snow. Então, tipo assim, no final das contas, sempre amei os atletas da Red Bull e falava, cara, isso aqui é muito porrada. Será que eu consigo fazer, em devidas proporções, uma marca de lifestyle na hora no Brasil? E que tenha uma pegada, tipo, de vender conteúdo através de produto. E aí, foi nisso. Aí, eu falei, cara, quero uma marca com umas cores bem chamativas, assim. Tipo, cheguei. Vamos trocar ideia. E aí, depois, explica um pouco da marca. E aí, foi a ideia de trazer as cores. Fala choque, verde limão, azul bebê, salmão, assim. Para dar um choque ali na pessoa de entender o que é o produto. Do que é a marca, para depois explicar o que é o produto. Legal. E realmente acontece. É. Aí, nisso, fogo. Aqui, você vê, é 200 quilômetros. Aí, a gente lançou a marca em fevereiro do ano passado. Foi um momento bem da hora, assim. Só que a gente já errou totalmente. Tentamos fazer estratégia, tipo, de desinchar e tal, só que sem dinheiro. Então, mandamos para um monte de influencers achando que elas iam postar para nós. Nada rolou. Gastamos dinheiro à toa. Não funcionou em nada. Aí, a gente foi e virou a marca do TikTok. Viralizamos o GenZ total, assim. Uma menina de 14 anos. Para você ter ideia, de um mês para o outro, março, segundo mês de operação da empresa, a gente faturou R$25 mil. No mês seguinte, ela faturou R$25 mil sozinha. Caralho. 14 anos de idade. Caralho. Então, tipo, qualquer vídeo que ela postava, viralizava. Hoje, ela nem tem mais TikTok, porque os pais pediram para ela não ter mais exposição na internet e tal. E isso foi animal, assim, para nós. Então, tipo, a gente pulou de R$25 mil em março para R$75 mil no terceiro mês de operação. Eu falei, caralho, e como está voando e tal. E a gente continuou. E aí, nisso, eu falei, cara, a gente tem que ir para a praticidade. E nisso, você só tinha o pozinho, hein? Só o pozinho. E aí, a gente pregava muito a questão da rotina, da galera fazer o matcha-lata em casa, que era a forma mais gostosa de tomar o matcha. É, porque tem essa dificuldade na matéria-prima, que o matcha sozinho é difícil de ser amado. É, assim, principalmente no Brasil. Você tem que se deixar, né? É, até mesmo o brasileiro tem um paladar mais adocicado, né? Então, para a gente, era difícil a pessoa tomar puro. Eu mesmo não tomo puro, tipo, quase nunca, assim. Então, no final das contas, tipo, o ideal é tomar aqui para o brasileiro um matcha-lata e gostoso. E a gente demorou um pouco para entender isso. E quando a gente entendeu também, eu falei, cara, beleza, matcha-lata, delícia. Mas será que a gente vai conseguir praticidade para isso aqui? E não é tão prático ainda. Então, tipo, é um negócio muito de rotina, de ritual das pessoas. E não é todo mundo que consegue ter, tipo, um ritual matinal ali de fazer a parada rodar todo santo dia. Muita gente pega o negócio e sai correndo. Tipo, não tem muito a questão do ritual. E aí a gente falou, e eu ficava assim, cara, eu sou essa pessoa. Eu me coloquei no lugar de como ser um cliente da Pux e eu acabei criando rituais. Mas eu não era a persona que a Pux procurava, sabe? E aí eu falava, cara, meu sonho era que tivesse um produto pronto para beber. Tipo assim, latinha. Cara, puta, imagina você ter uma geladeira em casa com o teu produto. Porrada. Minha mãe tem um cliente que é o cara da fábrica da Coca-Cola Norte e Nordeste do Brasil. Ela fez a casa dele lá em Manaus. E eu fui para lá umas duas, três vezes. E toda vez que eu ia lá eu falava, caralho, imagina isso aqui, velho. Um monte de geladeira, tudo que sua, assim. O cara tinha na casa dele, tipo, uma casa no Rio, no Rio Negro lá e tal. Só que tem barco, tem tudo. Tipo, um puta lugar astral, assim. A casa é muito louca e aí ele tem, tipo, na cozinha, umas seis geladeiras, assim. Cada um de uns produtos diferentes da Coca-Cola e tinha tudo. Tipo, o Powerade, que na época tinha acabado de lançar e fala, que cacete louco. E eu falava, puta, eu quero muito ter isso. E aí a gente foi, já tinha uma marca ali de conteúdo, lifestyle que eu estava pegando. E a gente captou grana. E aí nisso que a gente captou grana, a gente trouxe alguns investidores, Family and Friends, né. Uma galera aqui de São Paulo, pessoal de BH também. Colocamos a galera pra dentro, captei um milhão de reais e falei, vamos expandir a marca, né. Aí a gente errou pra caralho. Tipo, não errou, assim. Porque o Brand Awareness é muito bom pra marca, mas, assim, a gente gastou muita grana tendo loja, no Shopping de Jardim, na Fazenda Boa Vista. E a gente ainda não tinha praticidade que conseguia fazer o alcance da marca ser mais forte. Então, assim, no final das contas, ainda era algo um pouco diferente, assim. E nisso, parte do capital foi pra poder fazer a formulação do produto. A gente passou nove meses formulando a latinha. E aí a gente levou pra Naturaltech esse ano, uma feira de produto natural da América Latina. E o feedback foi incrível, assim. A galera apaixonou e tal. Falei, caralho, deu. Vamos lançar esse negócio, então. E aí, durante esse ano todo, a gente foi reestruturando um pouco a empresa pra gente começar a ter uma operação mais voltada pra uma marca que vende produto em lata. E aí a gente lançou o produto pra venda tem um mês. A gente já vendeu metade do lote que a gente fez. Foi um lote grande já. E o feedback tá muito bom. O pessoal tá tomando bastante, assim. E aí a gente tá começando a tentar entender, tipo, qual que é o local que a gente pode estar presente. E aí vem um pouco dessa questão da galera, por exemplo, do triatlon. Porque, assim, a gente não é um produto que a galera vai tomar no pré-treino. Pode ser que antes da academia... Na verdade, antes da academia tem muita gente que acaba tomando. Tipo, por exemplo, a gente tá lá no Race Bootcamp, na Tonos, Vidia. E o pessoal adora tomar lá, tanto a latinha quanto os shakes de matcha, né. Que, no final das contas, o nosso pó, o maior foco agora, além de ter o lino digital pra galera que gosta de comprar, é também estar em todas as cafeterias do Brasil e ter matcha latte, literalmente, em todas as esquinas, igual aí em Nova York hoje. E aí, pra latinha, a gente falou, caralho, velho. Onde é que o nosso cliente vai tomar uma latinha dessa? Será que é no café da manhã? Acho difícil, produto com gás, na hora que acorda. E também não é um produto que é muito aconselhável a tomar em jejum. Tipo, tem pessoas que tem problema, tipo, intestinal, e vai tomar um negócio com gás de manhã cedo, que tem antioxidante pra caramba, tanino pra caramba, tem uma possibilidade ali decente dela acabar tendo um pouco de náudio, entendeu? Querendo ou não, é um produto forte. Imagina você pegar, tipo, um litro de café e colocar dentro da boca em cinco minutos, na hora que você acabou de acordar. Então, é uma possibilidade grande de você passar meio mal, entendeu? Aí, mais ou menos nesse meio termo, porque nosso matcha tem mais cafeína do que o café, né. Só que ele libera essa cafeína de forma gradual. Então... Aqui, vai cá, pessoal. Boa. Segue. Gradual. Mas você tá gravando? Tá gravando. Boa. Então, assim, libera de forma gradual a energia por conta da quantidade de L-teanina que tem. A L-teanina é uma substância que tem... Só o que me escudeu é que os moleques levaram todos os meus apoios aí. Vou ter que improvisar. Boa. Não. Empreender sempre tem que dar improvisado. Deu? Deu. Boa. Eu confundo o lugar e o fim. Boa. Então, mas aí a gente começou a tentar explicar isso pra galera até no matcha mesmo antes, e agora com a latinha até mais fácil, que é a questão da cafeína ser liberada de forma gradual. Então, ela vai ser liberada ali por até 8 horas por conta da L-teanina, que é uma substância que tem o mesmo princípio ativo do CBD. Então, enquanto a L-teanina relaxa teu corpo, a cafeína ativa tua mente. Então, você fica com uma parada estável ali, uma energia, tipo, eu gosto de brincar que é uma usina solar pro teu corpo, enquanto as outras fontes de cafeína tradicional são uma usina a carvão. Sim, então, você sente a, sei lá, Red Bull, teu bench, meu bench também, adora a marca e tal, mas você sente isso, né? Primeiro que tem muito um crash e outra que você fica meio que inquieto ali, né? Exato. Você não tem essa energia de concentração no que você tá fazendo, por isso que é bom tomar, eu gosto de tomar pra trabalhar. Principalmente pra galera, tipo, milênio e geração Z agora, que o pessoal tá, geração Z tá começando a trabalhar agora, né? Mas os milênios também. Cara, a gente, milênio pode até não ter nascido com tecnologia na palma da mão, mas no final das contas a gente foi criado com tecnologia na palma da mão. Sim. Então, tipo, cada vez mais a gente quer as coisas pra ontem. Tipo, imagina o que que era fazer, o que a gente tá fazendo aqui hoje, de empreender do jeito que a gente tá fazendo, na época dos nossos pais. Cara, era impossível fazer o que a gente fez em um ano e meio, dois anos de marca, entendeu? Então, tipo, mal do século é o quê? Ansiedade, né? Então, é uma alternativa justamente pra poder ter as pessoas ali, uma fonte de energia limpa pra elas. E aí a gente veio com a praticidade pra latinha, então é um energético natural a base de mate. Vamos brincar com o superfood energético, na verdade, porque além de ter a cafeína e a L-teanina, ele tem uma quantidade muito grande de catequinas, né? Que são antioxidantes pra acelerar o metabolismo. E ainda tem a clorofila que regula o intestino. Então, tipo, no final das contas é um superfood completo, que a gente ainda traz ali agave e xarope de tapioca pra adoçar, então não tem açúcar. E com agave e xarope de tapioca tem, inclusive, 10 gramas de cibra alimentar numa lata. Então, isso tudo tendo 45 calorias por lata só. Então, ficou um produto completasso, assim. E a gente entendeu que o nosso cliente vai consumir esse produto em que momento? Vai tomar na faculdade, na escola, tipo, na escola, no cursinho, né? Na faculdade, no escritório, principalmente, e até algumas vezes na academia, tipo, porra, você fez ali um pré-treino, tomou, treinou, vai pro escritório. Já cá tomando a geladeira ali e já sai pra poder ter a produção da gente. É o que a gente tá conversando, né? É muito, é um desafio gigante você ter que meio que criar uma categoria. É. E, assim, de um produto que não tem a cultura de consumo tradicional que outros produtos teriam, né? Então, você tem um desafio que é de encontrar esse, o que a gente aprende é o product market feed lá. Então, quem que é o cliente, que horas que ele consome. E eu acho que, com a latinha, você tem mais ferramenta pra acertar isso, né? E de entender, você é aqui. E eu acho que esse caminho também do pó é um caminho natural, né? Porque você já vê ele acontecendo lá fora. Então, normalmente, o que acontece fora, você consegue replicar aqui, né? É a hora que a produção deu tudo aqui, é. Mas, é, eu acho que a latinha, eu sou mega fã de produto pronto, assim. É, então, gente, uma parada que era legal, diferente de nós, que a gente começou a ver que, por exemplo, nossa maior parte do público, tipo, 80% do nosso público é abaixo de 30 anos de idade. Então, a gente pega muito a galera mais nova. E a gente percebeu uma coisa que é muito bizarra, tipo, nosso público é 70% feminino. E tem vários estudos que mostram que saudabilidade, hoje, no Brasil, o público é 70% feminino. Porque o homem que vai pra saudabilidade, ele raramente consegue ter, tipo, um pouco de consistência na questão de saudabilidade. Porque quando ele tem a consistência, ele vira triatleta, igual a galera da turma da Z2, e eu tô treinando agora pra isso também. Então, tipo, o homem acaba querendo ter algo um pouco mais de performance, né? Então, tipo, vira cross-fiteiro, marombeiro. Vai fazer alguma coisa de forma intensa, entendeu? E no final... Não sabe equilibrar direito. Não sabe equilibrar direito, entendeu? Tipo, isso são pesquisas que acontecem de verdade. Tipo, a gente tem um sócio na marca lá, que é a Saudabi, que faz várias pesquisas sobre o mercado. E eles falam bastante sobre isso. Então, na hora que a gente viu, os nossos clientes mais fiéis e que mais compravam o nosso produto eram homens. Tipo, as mulheres compravam várias vezes, uma, duas, três vezes. Mas era absurdo, cara. Os homens compravam, tipo, a cada vez que iam tomar o dobro ou o triplo. Entendi. E aí eu comecei a tentar entender, tipo, cara, o que que acontece aqui, né? Aí tem um moleque que treina pra triatlon também, mais corrida, na verdade, que é o Luca Parisotto. Sim. Cara, não dá pra compreender o quanto que ele e a família dele tomam de matcha. Tipo, eles compram entre sete e nove potes de matcha a cada quarenta e cinco dias. E é tipo assim, é periódico. Entre quarenta e quarenta e cinco dias vai ter compra do Luca. Que legal. E aí eu falei, cara, e aí, como é que você toma, velho? Aí ele falou, velho, geralmente eu tomo uma dose dupla ou tripla, toda vez que eu tomo, eu tomo umas duas vezes por dia, meu irmão toma, de vez em quando meu pai toma e tal. E é isso. Eu falei, caraca, velho, animal. Beleza. E aí eu comecei a entender isso. Só que então, tipo, o homem que consuma o nosso produto constantemente é o cara que tem muito ritual ali, que consegue, que ele mantém muito naquilo ali. Sim. Mas, por exemplo, noventa por cento dos meus brothers, qual que é a chance dos caras ficarem três anos treinando todo dia? Ou então, sabe, não tem consistência. Sim. Então a gente entendeu que o nosso produto principal do matcha lata e tal, e fazer o matcha lata era algo muito voltado para as pessoas que têm, tipo, uma vida mais equilibrada. Então, tipo, por exemplo, você vai no Instagram, no TikTok, qual que é o maior tipo de conteúdo de mulher hoje? É o lifestyle, é o vlogzinho, o que que faz no dia a dia, daily routine ali, fazer o skincare, fazer o café da manhã. Então ia muito nisso. Mas a gente não trazia a praticidade para a pessoa tomar em outros locais e tal, e para poder atingir um público um pouco mais, menos nichadão e mais segmentado ali num formato melhor. Então a gente foi, trouxe, e agora o nosso foco principal é estar, foco total em faculdade e escritório, para a gente criar demanda, depois a gente expandir para, tipo, mais academias, assim, e depois a gente entrar no varejo, né, porque se eu colocar lá no varejo agora, não sei o quanto, de fato, vai ter de saída, né, e não é a melhor coisa do mundo sem vender para o varejo, fazer o sell-in e não fazer o sell-out, né. Isso é o que a gente falou, que é um pouco do que vocês têm hoje com a Z2, público muito, você conhece o seu público e entende ali o que ele vai fazer. Mas então, tipo, escritórios e tal, a gente está procurando todos os escritórios que quiserem ter, nós estamos fazendo parcerias com uma empresa que coloca geladeiras nos locais e pode escolher os produtos que quer, e é, tipo, não é só produto de curva A, estilo A, aqui tem Kit Kat, Ibiza, Coca-Cola e Guaraná, não. Sim. Para oferecer, de fato, produtos um pouco mais saudáveis. Então, tipo, em parcerias com o RH das empresas, para poder trazer dicas de produtividade para os funcionários, para faculdade, fazer parceria com a Atlética, DA, fazer uns toques com a galera de, tipo, liga de empreendedores. Então, isso tudo para poder criar a conexão ali, né, com o nosso cliente e a questão da representatividade. A gente fala, cara, aquela marca ali falou com a gente outro dia, por que eu não vou tomar produto dele, né. E aí a gente vai testando, tipo, hoje a gente já está na, a gente já está vendendo, então, a latinha na FGV, na SPM, na Link Business School. A gente vai entrar agora no INSPE, que eu sou ex-aluno do INSPE, foi, tipo, a quarta que a gente vai entrar, foi, me deu para o contrário, deveria ter sido antes. Mas, aí vamos entrar no FAP, McKinsey, cursinho até, poliedro, CPV, isso tudo para poder, tipo, pegar esse finalzinho de ano, época de prova. Você consegue comprar a latinha no digital também ou é só o pó? Consegue. Hoje a gente tem o nosso digital, ele vende tudo que a gente coloca lá. A gente faz alguma assinatura ou não? Hoje a gente ainda não tem assinatura, mas o negócio aqui, talvez, eu acho que a gente vai parar de vender a nossa latinha no nosso site e vai vender ela via Amazon e ter, tipo, assinatura por lá, tudo por lá. A gente dá uma abrida de mão na margem ali do produto, mas no final das contas é algo que faz mais sentido para o nosso cliente, né, porque o cara não vai pagar frete, ele consegue colocar a assinatura ali e receber. Então, tipo, tem vários cases lá nos Estados Unidos que os caras só vendem latinha se for pelo Amazon. E eles estão investindo muita grana no Brasil, né, então a gente quer usar o Amazon. E aqui em São Paulo, principalmente, que é o nosso maior foco, Rappi, iFood, colocar umas lojinhas nossas, entrar no Rappi Turbo, nesses aplicativos, nos super apps, para poder ter a facilidade de consumo do nosso produto. Então, tipo, a galera, por exemplo, do triatlon, porra, tá treinando lá no parque, quarta-feira, treino de tiro, terminou, aquela coisa ofegante pra caralho, fala, puta, preciso ir embora pra casa e tal. A gente quer estar no parque também, por exemplo, com o produto lá pra vender pra galera chegar e falar, puta, beleza, terminei o treino aqui, tem uma geladeira ali, já vou pegar, já vou catar e vou tomando pra casa, porque eu sei que isso aqui vai me dar energia pro resto do dia. Porque como libera essa cafeína por até oito horas, não vai dar sonolência, não vai dar absolutamente nada. Então, é um produto muito bom pra, tipo, se manter focado e bem disposto durante o dia. Então, é estar nos mini-mercados, é estar nos empórios, estar nos locais onde a galera vai pegar a questão ali da facilidade. A gente comentou um pouco antes, que eu acho que você sofre um pouco mais no começo, mas pra ter um ganho de escala absurdo mais pra frente. Eu acho que você se posicionando como energético natural, o teu mercado é de um tamanho gigantesco, assim, pra conquistar. Hoje a Red Bull, ela tem, se eu não me engano, a última vez que eu fiz estudos disso, de total electrical market e tal, Red Bull tinha quase 67% do mercado nacional de energia energética. É quase um monopólio. Então, assim, é porque ele que criou, né? Red Bull veio, quem veio primeiro, o energético ou o Red Bull? Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem até a história lá da galera da Tailândia que fez antes, a Red Bull fez uma parceria com os caras pra poder colocar pra vender e tal, tem toda a historinha. Mas, no final das contas, quem criou o energético no mundo foi a Red Bull. Então, assim, vai acontecer isso. E a gente tem que vir com uma solução que faz melhor ali pras pessoas, né? Então, assim, a gente tem a flexibilidade, tipo, de conseguir fazer um teste desse, de fazer a coisa rodar. Então, a ideia é a gente se posicionar mesmo com o energético natural ali pra galera e tentar fazer um pouco do que a galera tá fazendo nos Estados Unidos hoje. Então, você vê a quantidade de marca que tem de energético natural nos Estados Unidos. Tem a Superfio, tem a Celsius. Tipo, olha, o que que a Celsius fez, né? Foi vendido 8% da empresa porque... E assim, eu acho que é o momento. Porque, né, questão da geração, questão da comunicação, questão de outras alternativas que a gente conversou. Então, tem a alternativa dos Supercafés, tem a alternativa até da Biomate que a gente falou. Então, mas nenhuma se posicionando exatamente como um energético... Um energético natural, exato. Natural. Então, eu acho que é o momento. É, não. Eu mesmo adoro o Biomate, por exemplo. Foi uma das coisas que eu mais tomei quando a gente tava no IBI. Quando o café eu não aguentava mais, cara. Era tipo, o café é o meu trazol. Era um refluxo absurdo, assim. Tipo, eu tenho um refluxo de... Problema de família, assim mesmo. E aí, eu falei, cara, isso aqui não dá mais. E aí, Red Bull não era algo que eu gostava de tomar no dia a dia ali. Porque ele me deixava um pouco mais animado. E aí, o Biomate, por exemplo, não se posicionava tanto como o energético natural. Mas eu acho uma delícia. Tipo, pra mim é um refrigerante gostoso que tem a cafeína e que fazia a função. Só que, mesmo assim, eu ainda começava a ter algumas questões ali, tipo, minhas. Porque eu tenho sensibilidade à cafeína normal. Então, eu ficava muito ansioso. Então, aí que tá, tipo, trazer um energético que tenha essa pegada por trás. Não tem CBD no Brasil ainda hoje. Mas o Matcha tem L-teanina. A L-teanina por si só, ela não pode ser adicionada a um produto. Hoje, a vida não deixa. Mas no Matcha, você acha uma quantidade relevante de L-teanina. E isso tá ok. E aí, ela tem essa ativação ali pro teu corpo similar ao que o CBD faz. Então, a energia é limpa ali pra você. É um negócio que vai te fazer trabalhar bem com produtividade. E, mano, o cara, eu tô segurando que tá frio aqui essa salinha. Tá frio. Ou é muito frio ou é muito quente. Porque a gente fechou aqui, era uma janela. Não, é lá frio, tá frio pra caramba. Do nada, novembro, 15 graus. Absurdo. Cara, pra gente dar meio que uma conclusão, o que que você contasse aí agora que você já tá o quê? Dois anos na jornada? Tem um ano e oito menos. É, quase. Dois anos quase. E aí? Saiu do mercado financeiro? Pulou pro lado do empreendedor? Como é que é? Como que era? Todo o glamour que você queria. O que que é? Cara, pra mim é muito claro hoje que eu amo o que eu faço. Então, assim, tipo, eu realmente gosto de tá fazendo o que eu faço. Teve uma época que eu escutava uma... Não tem síndrome do domingo? Não, não tem. E, tipo, na época que eu trabalhava em IB, eu era cabeça de banker total, assim. E eu escutava umas bochites dos empreendedores e falava, nossa, isso aí é muito bochite, cara, não é possível. E hoje eu falo as mesmas bochites porque elas são reais, entendeu? E, tipo, uma das maiores delas, eu escutei do Tonini, da Conta Simples. Cara, ele falou, porque várias pessoas já falaram pra ele também, e isso é algo tipo que o mercado fala, mas marcou quando ele falou pra mim, que é a questão do... Não, não, ele falou num negócio do Hangout, do... Como é que era o nome daquele aplicativo que tinha? Hangout? Não, não era Hangout, era... Aquele da sala, hein? Não, não é que você tá falando. É, fecha, já morreu, né? Foi na pandemia e saiu fora. Mas eu escutei, ele também era do Inspire e tal, e ele falava, enjoy the ride. Cara, tem que gostar mesmo, tem que curtir a jornada, tem que, tipo, fazer a coisa acontecer. Então, tipo, hoje eu amo o que eu faço, tenho certeza que vou trabalhar com o Marco pro resto da vida e que eu quero sempre que tenha alguma coisa conectada com o esporte, que é algo que eu sempre gostei bastante. Então, tipo, o glamour do mercado financeiro pra mim foi pro saco, assim. Eu só falei, cara, graças a Deus que eu saí, hoje eu olho pra trás e não tenho arrependimento nenhum, mesmo que a gente passe a perto pra caralho, né? Montanha-russa, absurda. Você não tem aquele salário fixo que você tinha no mercado financeiro? O bolozinho ali era lindo, né? Na verdade, não tem nada, né? O dinheiro só sai dinheiro. Só sai dinheiro, mas, porra, é gratificante pra caralho você escutar as paradas. E o mais legal é, eu falo isso com várias pessoas, velho, que, tipo, quando eu trabalhava assim em IMI, sei lá, eu sentia que a minha opinião não contava muito, sabe? Tipo, você fazia as paradas e não contava tanto. E hoje eu vejo o que eu tô fazendo e eu falo, caralho, velho, tipo, isso aqui fui eu que estipulei, fui eu que tive essa ideia e, assim, eu escuto muita coisa de muita gente e eu gosto pra caralho de absorver as paradas e fazer algo mais, é, custommente só pra mim, pra marca e tal. Então, assim, é muito, eu acho que ser empreendedor, embora seja muito tough mesmo, tipo assim, todo dia, matar um leão todo dia, tem horas que são, é bem gratificante você escutar os feedbacks animais e tal. Então, assim, com certeza eu tô, 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 tô bem que virei empreendedor, tô com a vida muito mais saudável, quem sabe ano que vem eu vou conseguir fazer o meu, o meu meio área. Quem sabe não, vai fazer. Vou fazer, não, é que eu tinha marcado pra fazer o de Floripa em abril e aí chegou esse final de ano, cara, uma porrada de dor de cabeça, vou captar dinheiro de novo, agora de novo. e aí eu falei, cara, não vou conseguir treinar de forma alguma, tô de abril. Aí eu virei e aí eu falei com o João que eu vou fazer o São Paulo e ele vai fazer comigo, o João Perpetuo, que é o meu melhor amigo, sócio da Puxa também lá, o cara que treina comigo, e eu falei, ou nós vamos fazer São Paulo ou nós vamos fazer um diferente, sei lá, vamos pra Cascais. É, isso é da hora também, de achar que faz prova muito louco. Mas é engraçado, porque você consegue contar aqui o que é bom e assim, a contrapartida de empreender positiva, porque depois que eu vendi a minha primeira empresa, eu comecei a mentorar, ajudar, investir em algumas empresas pequenas e é difícil quando você vem do mercado financeiro, você tem esse grit, né, que é essa sargana e esse estômago de empreendedor, porque, cara, eu tava conversando ontem com um cara que chama Donato, que fundou a Redingriffo, e ele vai fazer o prefácio do livro da empresa que eu vendi, que a gente tá fazendo um livro lá, meio que focado também nos caras que eram os entregadores e tal, então tem uma pegada um pouco mais do porquê que a gente fez aquilo. E ele tava falando que quando ele vendeu, ele não foi comemorar, e ele vendeu, fez um puta negócio com o Credit Suisse lá, puta, deu o fudido e tal, ele não foi comemorar. E aí o cara que fez o livro pelo Zé de Boa, até hoje os caras não entendem como que você não foi comemorar e tal, o seu time não foi comemorar. E tem aquele negócio de que, cara, eu não tô fazendo isso pela grana, né, tipo, porque se fosse pela grana você tinha ficado no mercado financeiro. E é duro, porque, porra, óbvio que a gente gosta de dinheiro que faz falta, né, e que a gente gostaria de tá, porra, andando de carrão, viajando, fazendo o que aconteceu. Mas que no fim, o prazer de você ter isso aqui é semelhante ao prazer de ter um filho, assim, né, você não faz filho pra ter dinheiro. Cara, cuida sobre resiliência no final das contas, né, tipo assim, você for ver, você tem filho, eu quero, demora um pouquinho ainda pra ter. É, mas eu quero ter. E, assim, filho também deve ser uma resiliência do caralho, porque, assim... Eu tô no começo da segunda agora que eu tô relembrando o que é não dormir. Então, teve outro agora, né, então, assim, é uma resiliência ali que você tem que ter e, tipo, quando você empreende é meio que um pouco similar, você não tem outra opção. Tipo, é você fazendo, é o seu momento ali, tipo, se você fizer mais devagar, você tá fazendo mais devagar. Se você tá fazendo mais rápido, você tá fazendo mais rápido. Então, no final das contas, a responsabilidade é tua, se não der certo ou der errado. É, exatamente isso. É de acordo com você. Então, tipo, eu vejo um exemplo muito porrada de resiliência, que eu escuto ele falar bastante, eu gosto muito dele também, é do Otto da Mais Mú. Tipo, a história deles lá também, super de resiliência, tipo, toda hora, assim, reinventando, criando produtos novos e tal, o Otto, que também é um super parceiro nosso. Tipo, tem vários exemplos aí que a gente vê que foram, tipo, no afinco, né, e foram na resiliência, conseguiram virar, o Gabriel, né, nosso brother aí da Bolt também. Então, assim, no final das contas, é ter muita resiliência que alguma hora pode ser que a chave vire. Ela vai virar, porque, assim, se o propósito e o produto são bons, não tem como. É só você achar onde ela vira. É, no final nosso, a gente tem um propósito muito claro, que é trazer para as pessoas um equilíbrio entre a saúde física e a saúde mental. É isso. É pregar o lifestyle, que você tem uma rotina bem feita, você é produtivo e você pratica esporte. E, cara, só para concluir a mensagem do Léo, porque ele me contou a história, é porque muitas vezes você pega o cara, o gênio do mercado financeiro, ou o gênio, o cientista, o cara não consegue empreender, porque a realidade de empreender, ela é medíocre, no sentido de que, cara, hoje, se tiver suja ali a copa, eu que vou lavar os pratos. Se tiver lixo transbordando para levar lá para fora, eu que vou levar. E você ser acostumado com a grandiosidade do conhecimento que você tem e se confrontar com a mediocridade, que é empreender, muito dos dias você tem que, né, não é aquela coisa que você vai fechar um biolinho todos os dias. Cara, até hoje eu tenho, eu deixo várias vezes de não ter promotor para eu ir no evento, eu ir para o supermercado, eu ir na lojinha e eu fazer a degustação. É isso. E, tipo, tem que ter essa, né, nem humildade, cara, é, tipo, é a vontade de fazer isso, tá ligado? Tipo, não é falar assim, ah, eu tenho que fazer isso e aí eu, para poder mostrar que eu sou o cliente. Não, eu quero, pô, eu quero lá conversar com o meu cliente, entender o porquê que ele está tomando o meu produto naquele momento ali e porquê que ele não tomaria naquele momento também. Então, tipo, no final é zero glamour, né, a galera só vê a parte bonita do negócio. A maioria só mostra também a parte bonita. É o famoso lá, né, quem vê, quem não vê gosto, não vê cópia. Então, cara, montanha-russa, mas está sendo uma jornada do caralho. Só no começo. Só no começo, só no começo, e é isso, energia limpa para a galera, é, push, pretendemos pôr o da push aqui e pretendemos lançar muito sabor novo aí para os outros. Pô, é, pau! Abriu, tomou e, pau! Boa, Bruno, não, valeu, cara, valeu pela história, só o começo, vai voltar aqui depois e contar quando ele passar a Red Bull em Market Share e volta aqui e conta. Entenderam, é isso, valeu, Vitão. Valeu, estamos juntos.